Fala galera, vídeo de hoje, unboxing. Tem tempo que eu não faço unboxing, né? Aliás, também me falta em alguns vídeos, inclusive, né? O final de ano foi... está sendo concorrido pra mim. Bom, vamos lá. É um unboxing da Cycle7. Eu sei que eles me mandaram um material e eu tô curioso, porque eles me disseram que eles iam mandar um bretel test. Então, eu tô curioso pra ver isso aqui. Ué, outra embalagem aqui também. Isso aqui deve ser o bretel. Como eu falei pra vocês, é um bretel test. Esse aqui eu espero ele todo preto, é exatamente isso, como o pessoal da Cycle7 me falou. E esse bretel não vai a mercado. Ele realmente só foi feito, tá? Com um único e exclusivo intuito de testar o novo forro da Cycle7. Bom, o pessoal da Cycle7 me mandou, me explicou algumas coisas desse forro. Primeiro, né? É um forro exclusivo da Cycle7. Tá aqui, grafado aqui, inclusive, em Pro. A M Pro, pra quem não sabe, também faz... faz... também faz não, né? Faz forros. Inclusive, eles vendem forro avulso. Vocês podem entrar na web e dar uma olhada. A moto passando. Eles fazem forros. Eu já testei bretel e Cycle7 e bermuda Cycle7 com forro, com os dois forros que eles me mandaram. E são forros interessantes, né? Mas esse aqui, realmente, eu acho que tá saltando muito aos olhos. A primeira coisa que eu tô vendo aqui, aqui ele diz que tem densidade 40. Aqui, densidade 80. Ele também tem proteção pra não criar micróbios, né? Porque essa região do corpo fica úmida e quente. Ele também estica. Ele estica em multi... Em todos os lados ele estica. Aqui diz que é 4-way stretch. E aqui nos isquios ele tem proteção, ou melhor, densidade 140. Esse é um assunto que, de vez em quando, vem à tona, né? E é importante lembrar. Os forros bons, eles têm multi densidades. Porque você precisa de acolchoamento diferenciado na região pública quando você tá em contato com o selim. Então, tá aqui. O tecido dele é um tecido muito, muito, muito suave. Tô bem, bem, bem impressionado. A qualidade tá realmente saltando os olhos. Ele tem uma... Uma densidade... Essa parte aqui atrás, densidade 140, ela é sensivelmente mais alta. Não sei se dá pra ver aí, ó. Então, tô curioso pra ver como é que vai ser andar com esse forro. Ele tem um vinco aqui, central. Não sei se vocês conseguem perceber bem. Mas, ó. Ele tem um vinco central aqui. Vê se em algum momento vocês conseguem ver. Bem, bem forte. E eu costumo falar que isso aqui é muito bom. É importante quando você pegar um bretelho, uma bermuda, você ter essa percepção de que esse vinco aqui é uma coisa boa. Pensa, fazendo uma analogia aos selins. Os selins com vinco também no meio é muito legal. Ó, minha bicicleta tá ali, ó. E meu selim é um selim Bontrager e ele tem esse vinco aqui. Inclusive, meu selim eu já fiz vídeo dele. Ainda tô pra fazer um vídeo de review dele, porque eu acho que a gente tem que fazer o review com um certo tempo de uso. Então, tô usando o selim. Mas ele é um Bontrager feminino. Mas ele tem as medidas dos meus riscos. E ele é bem confortável e tem esse vinco no meio. Bom, voltando ao assunto do vinco no meio, por que é importante isso aqui? Primeiro, você tem entre os isquios, né? Vou botar aqui assim, eu tô de frente pra vocês, né? Essa seria a posição de eu estar sentado aqui em cima. Os isquios estão aqui. Aqui no meio, no períneo, passam duas veias importantes, que levam irrigação, né? Pra boa parte do seu corpo, inclusive. Pros membros inferiores. E também pra genitália. Outra questão importante. Eu não sei se ele é indicação masculina ou feminina, depois eu posso descobrir isso pra vocês. Mas eu sei que existe diferença. A marca tem versão feminina e masculina. Então, eu acredito que isso aqui seja uma versão masculina ou unissex. De qualquer forma, o importante é o seguinte. Aqui no meio, nós, homens e mulheres, temos as duas veias que passam, que são bem características. Os homens também têm a uretra passando aqui embaixo. E as mulheres ainda mais sensíveis, porque a genitália da mulher fica pra baixo. Então, esse vínculo aqui é importante por isso. Se você tá sentindo desconforto ao pedalar, como que chama? Perde a sensibilidade, né? Fica formigando. Isso pode ser um sinal que você tá com selim ruim ou que você tá com formo ruim. Então, é importante você pensar nisso, você saber disso, né? Pra não ter dor, incômodo, né? Quando você pedala. Porque a gente gosta tanto de pedalar e pedalar com incômodo, com mal-estar, não é legal. Outra coisa que tem aqui, que você pode ver, ele tem uns cortes aqui, ó. E isso é legal, por quê? Porque ele vai ficar em você assim, né? Em você ele vai ficar assim. O selim tá lá, mais ou menos, reto. Alguns selim meio abaulados. Mas isso aqui ele fica assim. Então, tem que ter esses vincos aqui, pra ele poder ficar bem anatômico. Se for um negócio inteiro, ele não fica tão anatômico, não fica tão confortável. Outra coisa que me tá chamando atenção aqui, é o tamanho dele. Olha só o tamanho dele. Ele é grande. Ele é largo. E isso é legal, porque isso aqui afasta essas costuras. Essas inevitáveis costuras, né? Mas afasta isso da região mais sensível da sua virilha. Isso aqui também é outra coisa que eu reparo bem, quando eu tô com um material desse na mão. Então, tô bem curioso pra pedalar. Como eu falei pra vocês, é um breteliteste. E esse forro aqui também é um forro que está em teste. Ele já tá aqui na cara final, né? Já é o jeitão final dele, pelo que eles me passaram. Mas, ainda é o momento de fazer qualquer ajuste. Então, eu vou pedalar, eu vou usar e vou dar o feedback pra fábrica, o meu feedback pra fábrica, pra eles, quem sabe, né? Pensarem lá em alguma questão que possa fazer esse forro ainda ficar melhor. Porque, de acordo com eles, é um forro que já foi muito pensado estrategicamente. Muito teste de formato, de tecido. O tecido foi muito testado, inclusive. Então, já tá aqui bem em vias de final mesmo. A informação que eu tenho é que eles vão lançar esse forro em janeiro. Ainda não tem a data, né? Ainda não divulgaram a data. Mas, vai ser em janeiro. Então, assim, agora é a hora de dar uma testada, pedalar um pouco com ele agora no final do ano. E dar qualquer feedback que eu tenha pra eles. E, caso tenham alguma necessidade de ajuste, eles podem fazer alguma coisa ainda em tempo. Beleza? Tá aqui o forro. Tô curioso pra caramba pra pedalar com ele. Bom, se vocês quiserem ver um pouquinho do bretel. Como eu te falei, o bretel é teste. Então, ele é basicão. Ele é preto. Não tem nada. Não tem logo. Não tem nada. Realmente é um bretel teste. E aqui é legal que eles têm os tecidos sempre furadinhos lá na Cycle Servo. Isso é interessante. Dá uma troca de calor melhor. A barra aqui do bretel, isso aqui é sempre o que eu falo que é legal. É uma solução de baixo custo. Você não tem aquele silicone. Mas, essa barra dupla aqui é uma solução bem legal. As costuras, como de costume, são bem reforçadas. Acho que dá pra ver bem daí, né? Por exemplo, ó. As costuras são todas muito bem reforçadas. O tecido característico da Cycle Servo, que eu já tenho outros bretel e bermudas dele. Então, obrigado. Vou testar com carinho, com prazer e vou dar o retorno pra vocês. Agora vamos ver isso aqui. Cycle Servo é uma camisa de ciclismo masculina preta refletiva. Ah, legal. Isso aqui vocês não avisaram que ia mandar, não. Vamos ver aqui. Refletiva. Eu tô curioso pra ver isso aqui. Porque refletiva... Rapaz, eu vou pedalar tudo de preto. Camisa toda preta. Tem um refletivo aqui. Parece um refletivo aqui nas costas. Não sei. Costura aqui embaixo. Elástico. Zipper. Interiço. É uma camisa com gola. Aqui diz que é... Teix... 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 Enfim. Proteção aqui. Proteção. Proteção V+. E a parte refletiva. Aqui também a parte refletiva. Depois eu vou pedalar e ver se eu consigo fazer umas fotos e mostrar um pouco isso. A camisa tem... Tá aqui. Aqui dentro tem a etiqueta deles. Uma impressa aqui. Cycle 7. Produzido no Brasil. Composição 91 poliéster. 9 elastano. Camisa. A manga aqui é um tecido diferente. Aqui nela toda. Toda com tecido tradicional. Perfuradinho. Não é aquela tela. Mas é perfuradinho. E aqui numa manga. E... É. Na manga. As duas mangas tem esse desenho aqui um pouco... Né? Uns desenhos assimétricos. Umas linhas. Uns triângulos. Bacana. Ah! Aqui atrás também. Cycle 7. Então. Bacana. Vou testar. Vou usar a camisa também. Tô curioso pra ver essa coisa desse refletivo. Vou ver se um dia eu consigo pedalar. A noite. Pra tirar umas fotos. E ver como é que fica esse refletivo aqui. Que é legal. Aqui embaixo também parece refletivo. É isso. Vou. Isso aqui também é material que vai ser lançado ainda. Não tá no site deles. Isso é novidade da linha 2021. E... Assim que tiver novidade eu conto pra vocês. Galera. Unboxing tá feito. Bretelli e camisa Cycle 7. Pra quem não conhece tá aqui. Vou deixar na descrição do vídeo aqui o site deles. Pra vocês conhecerem mais da linha Cycle 7. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela audiência. Pelo carinho. Um abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti